A CPI da Petrobras no Senado ouviu o depoimento do ex-diretor da área internacional da empresa, Jorge Zelada. Ele foi o sucessor de Nestor Cerveró, autor do relatório que embasou a decisão da compra inicial de 50% da refinaria americana de Passadina. No início da reunião, o relator da CPI, senador José Pimentel, protestou contra a recusa do ministro do Tribunal de Contas da União, José Jorge, em depor na comissão. Ele foi convidado porque integrou o Conselho de Administração da Petrobras e atualmente acompanha processos que envolvem a companhia. Por ofício, José Jorge alegou que ministros de outros tribunais superiores estão dispensados de prestar esclarecimentos. O relator da CPI, senador José Pimentel, decidiu pedir parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre se o ministro do Tribunal de Contas da União pode se negar a comparecer à CPI. Há uma necessidade da Comissão de Constituição e Justiça, até de forma preliminar, tomar uma posição, deve-se tomar uma posição rápida, para que nós possamos, nesta comissão e na comissão mista de inquérito, ter a posição da CCJ com relação a esta condição levantada pelo nosso convidado, o ministro José Jorge. No depoimento, o funcionário de carreira da Petrobras, Jorge Zelada, afirmou que o valor inicial de Passadena era compatível com o preço de mercado e que a decisão de entrar no negócio também foi baseada em pareceres de consultorias internacionais. É sempre importante haver essas opiniões, esses pareceres, para dar conforto para os gestores poderem avaliar se aquilo que foi identificado como uma oportunidade está de acordo com a prática de mercado. Embora fosse diretor da área internacional, quando foi realizada a compra da metade restante da refinaria de Passadena, depois de um processo de arbitragem internacional com a empresa belga Astra, Zelada afirmou que não participou da conclusão da negociação. Em 13 de 6 de 2012, o Conselho de Administração autorizou a celebração do acordo para encerrar as disputas judiciais com a Astra e pagaram os 50% restantes. Quais foram os termos do acordo final? Foi uma reunião que, por algum motivo, foi um pouco antes da minha saída, eu não participei dessa reunião. Mas os termos do acordo final, a área corporativa que foi responsável de finalizar, de colocar os termos, ela pode responder com mais propriedade a essa pergunta. Jorge Zelada negou ainda filiação partidária e também a interferência de partidos na gestão da Petrobras. Os diretores da Petrobras, dentro da época, todos eles eram funcionários de carreira. Então, eu acredito, sim, na meritocracia para você poder exercer esse cargo. Foi um depoimento técnico para complementar um dos eixos da investigação, que é a compra da refinaria.